Queridos irmãos, recebam a paz o Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que Deus nosso Pai possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, possa abençoar aí a sua família. Vamos falar com Deus. Você tem sonhos que precisam ser realizados. Sonhos de um casamento bem sucedido, sonho de ter filhos, sonhos de conseguir uma boa porta de emprego, Sonhos de ter uma casa própria. Deus é o provedor. Deus é aquele que patrocina os seus sonhos. Deus é aquele que patrocina a sua vida e Ele está cuidando dos mínimos detalhes para os irmãos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Clamemos a Deus neste momento e o Senhor nos ouvirá. Vamos pedir ao Senhor a sua misericórdia. Vamos pedir ao Senhor a sua graça neste momento. Entremos em oração e Deus nos abençoará. Vamos falar com o Senhor. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, nós queremos magnificar e exaltar o Seu nome. Meu Pai, nós queremos bem dizer a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade. Na beleza da Tua santidade. Meu Pai, muito obrigado pelos Teus preceitos. Obrigado, Senhor, pelas Suas maravilhas. Obrigado, Senhor, pelo agir do Senhor, pelo mover do Senhor. Obrigado pelo trabalhado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua compaixão para conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua ajuda na nossa vida. O que podemos dizer, meu Pai, do Seu amor, do Seu cuidado, da Sua dignidade. O que podemos dizer, meu Pai, das Suas maravilhas. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida deste irmão, na vida dessa irmã. Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado neste lar e nesta casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, na vida também deste irmão. O Senhor é aquele, meu Pai, que conhece, meu Pai, as nossas vidas. O Senhor é aquele que conhece os nossos caminhos. O Senhor é aquele que conhece os nossos propósitos. O Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades. E nós lançamos sobre Ti as nossas necessidades, ó Pai. Porque de nós o Senhor tem cuidado tão bem. Porque de nós, meu Pai, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem segurado em nossas mãos. Meu Deus, continua sendo a nossa força. Continua sendo a nossa ajuda. Continua aquele que nos fortalece. Aquele que nos renova. Continua sendo aquele que nos capacita com o Seu poder, ó Pai. Nós queremos ser fortalecidos. Queremos receber, meu Pai, as Suas orientações. Queremos receber, Senhor, as Suas direções. Queremos receber, Senhor, a Tua paz. Queremos receber, Senhor, os livramentos do Senhor. Meu Deus, nós queremos receber, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vem agir, Senhor. Venha trabalhar, Senhor. Venha trabalhar na nossa vida. Trabalhar, Senhor, em nossas casas. Venha trabalhar no nosso futuro. Nós fazemos os planos. Mas é o Senhor que determina os nossos passos. Nós fazemos planos, meu Pai. Mas é o Senhor que determina qual será o fim deles. Todos nós temos planos. Todos nós, meu Pai, temos um objetivo para a nossa carreira. Temos objetivos, ó Deus, para chegarmos em algum lugar, para alcançarmos alguém, para chegarmos, meu Deus, em algum nível. Mas sabemos, ó Pai, que somente a boa mão do Senhor é que pode nos fazer chegar neste lugar. Este irmão, Senhor, que tem um plano para a sua carreira profissional. Esta irmã que tem um plano, Senhor, para a sua carreira de estudante. Esta pessoa que tem um plano, Senhor, para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu negócio. Nós pedimos a Ti, ó Pai, venha trabalhar, Senhor, em vidas. Venha trabalhar em lares. Venha trabalhar, Senhor, em famílias. Senhor, sozinhos nós somos fracassados. Sozinhos nós ficamos, meu Pai, sozinhos. Meu Pai, mas com o Senhor nós temos força, meu Pai. Forças para prosseguir. Forças para caminhar. Nós temos forças para romper. Nós temos força para atingir o nosso alvo. Não deixe esta irmã, Senhor, gastar dinheiro em vão. Não deixe este irmão, Senhor, ter, Senhor, a sua vida. Senhor, até mesmo, Senhor, destruída. Não deixe esta pessoa fazer alianças erradas. Investir naquilo que não deve ser investido. Senhor, voltar a sua mente para aquele que não merece, Senhor, atenção. Nós queremos pedir ao Senhor nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, flua, Senhor, na nossa vida. Flua, Senhor, na nossa casa. Flua, Senhor, na nossa família. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida deste irmão. Que o Senhor venha trabalhar na vida desta irmã, meu Pai. Esta pessoa que está orando conosco agora. Essa pessoa crê, meu Pai. Que o Senhor pode curar, Senhor, as feridas da sua alma. O Senhor pode, meu Pai, restaurar esta vida. O Senhor pode restaurar, Senhor, nesta família. E o Senhor pode agir nesta pessoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Repreenda, Senhor, estes obstáculos. Repreenda, meu Deus, esta fúria maligna. Senhor, este laço. Meu Deus, que o Senhor venha desfazer os embaraços, oh Pai. Tudo o que foi feito contra esta pessoa. Tudo o que foi feito contra este homem. Tudo o que foi feito contra esta mulher. A Tua palavra diz que no nome do Senhor nós faremos proezas. No nome do Senhor nós vamos vencer, meu Pai. No nome do Senhor nós teremos vitória. E esta é a vitória que vença o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vença o mundo, Senhor. A nossa confiança na Tua palavra. A nossa confiança que os braços, o Senhor está sobre nós. As mãos do Senhor está nos ajudando. A mão do Senhor está nos sustentando. Meu Deus, que alegria. É saber que o Senhor de nós cuida. Que alegria. É saber que o Senhor de nós protege. Que alegria. É saber que o Senhor de nós, meu Pai, tem guardado. Guardado os nossos caminhos. Guardado as nossas veredas. Guardado, Senhor, os nossos passos. Que o Senhor tem guardado a nossa trajetória. Em nome de Jesus Cristo. Venha hoje, Senhor, realizar os sonhos dessa mulher. Existem coisas que são impossíveis aos homens. Mas não são impossíveis ao Senhor. Existem coisas, meu Pai, que o homem não consegue resolver. Mas o Senhor consegue. Existem coisas que o homem não sabe como fazer. Mas o Senhor sabe, meu Deus. Porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o conhecimento. O Senhor tem toda a autoridade. O Senhor vai agindo agora. Vai trabalhando. O Senhor realizando os nossos sonhos. Os nossos propósitos. Os nossos projetos. Realiza os sonhos dessa mulher. Os sonhos, meu Pai. Que o desejo desta pessoa, meu Pai, é ter uma casa própria. O sonho dessa pessoa é ter, meu Deus, um carro para andar. O sonho desta pessoa, Senhor, é ter, Senhor, as suas dívidas quitadas. É reformar esta casa. É comprar esta chácara. É comprar este sítio. É comprar este apartamento. É adquirir, Senhor, este imóvel. Meu Deus, quantas pessoas que existem sonhos. E essa mulher diz, meu Deus, ainda antes que o Senhor tirar minha vida. Me dê a oportunidade de ter minha casa própria. Me dê a oportunidade de ter o meu lar. Meu Deus, quantas pessoas, oh Pai, que já sofreram tantas humilhações. Humilhações, o meu da família. Morando de favor. Morando com parente. Esta pessoa, meu Pai, que foi humilhada. E que até hoje ainda é humilhada. Mas o Senhor é aquele que abre caminho no meio do deserto. O Senhor é aquele que prepara, Senhor, fonte de águas vivas. Em plena terra seca. Venha hoje, Senhor, realizar o sonho dessa mulher. De comprar esta casa. De adquirir este apartamento. Toca nas documentações. Toca nas negociações. Meu Deus, prepara um valor para esta pessoa. Para que ela possa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, adquirir não o pior. Não aquilo que dava para comprar. Não aquilo que não era o que ela queria. Mas como não tinha condições, ela pegou aquilo mesmo. Não, meu Pai. A sua bênção é recalcada. É sacudida. E a sua bênção é transbordante. Que no nome de Jesus Cristo. O Senhor venha a fluir, meu Pai. O Senhor venha a batalhar na vida deste irmão. Que tem um sonho. Este homem que desde quando ele casou, meu Pai. Ele luta para tirar sua esposa do aluguel. Ele luta para tirar seus filhos do aluguel. E já fazem anos que essa pessoa está nessa busca. Mas ele nunca chega neste alvo, meu Pai. Ele nunca chega aonde ele desejava. Mas não há lugar que o Senhor não chegue. Não há problemas que o Senhor não consiga resolver. Não há nada que o Senhor, Pai, possa deter a mão do Senhor de agir. Então age neste momento. Age nesta hora, meu Pai. E peleja por esta causa. Este homem que já foi tão humilhado. Ao ponto de morar em favor. Em lugares que não eram provenientes para a sua família. Senhor, em morar em lugares que não eram bons para os seus filhos. Que não eram bons para a sua esposa. Pessoas que moraram, Senhor. Em ambientes que quase custaram o seu casamento. Quase custaram a sua união, meu Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, abre as portas, meu Pai. Abre as portas neste momento, Senhor, para este homem. Abre as portas para esta mulher. Abre as portas para esta irmã. Abre as portas para esta família. Abre as portas para este casal, Senhor. Que recém casou, mas está morando com o sogro ou com a sogra. Meu Deus, abre as portas de uma casa. Abre as portas para este jovem, Senhor, que ainda é solteiro. Mas quer se preparar, Senhor, para se casar. Quer se preparar, Senhor, para dar um futuro para a sua esposa. Quer se preparar, Senhor, para dar um futuro aos seus filhos. É o Senhor, o Deus, que toca nos céus. Que toca na terra. É o Senhor, o Deus, que abençoa. É o Senhor, o Deus, que prospera. É o Senhor, meu Deus, que abençoa. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Venha trabalhar, Senhor, abrindo as portas. As portas, meu Pai, do impossível. Que esta mulher venha ser honrada, Senhor, com esta casa própria. Que esta mulher seja honrada com a venda deste imóvel. Que esta pessoa continue aquela construção. Senhor, que parou. O Senhor não alicerce. Quantas pessoas já têm uma construção, ó Pai. Mas as suas construções, ó Deus querido, estão, Senhor, paralisadas. As suas construções, ó Pai, não estão dando certo. Nós pedimos ao Senhor neste momento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, trabalha neste lar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te clamo neste momento. Senhor, ajuda, meu Pai, a vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha trabalhar, Senhor, na vida desta pessoa. Venha realizar este sonho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha mover as Tuas mãos. Venha mover, meu Pai, as Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha trabalhar, Senhor. Venha mover nesta vida. Venha, meu Pai, mover nesta casa. Venha mover no meio desta família. Ó Deus, provedor de todas as coisas. Ó Deus, provedor de uma vida financeira abundante. Esta pessoa, meu Pai, que foi amaldiçoada. E alguém disse que o dinheiro dela não daria nem para a própria comida que ela comesse. Que o dinheiro dela, Senhor, nem poderia ser um dinheiro abençoado. Porque ela não veria o fruto do Seu trabalho. Porque ela não veria aonde o Seu dinheiro está sendo invertido. Mas eu creio neste momento, Senhor. Eu creio nesta hora. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ainda que esta mulher tenha um salário mínimo. Ou apenas um auxílio doença. A um auxílio saúde. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor nesta hora. Vai quebrando o Senhor. Vai desfazendo os embaraços. Vai desfazendo as ciladas. Vai repreendendo o adversário. Que o Senhor, de uma maneira tão linda. Que o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa. O Senhor vem agir, Senhor. Na vida desta pessoa. Senhor, de tal maneira. Que essa irmã consiga fazer tudo, meu Pai. Que ela precisa fazer com o dinheiro que o Senhor tem dado ela. Porque não há outro salário. É este, meu Pai. O que o Senhor preparou nesta empresa. Que o Senhor preparou neste negócio. Que o Senhor preparou, Pai, neste determinado lugar. Nós pedimos ao Senhor agora. Senhor, a tua prosperidade. Nós pedimos ao Senhor agora a tua multiplicação. Nós pedimos ao Senhor agora as suas bênçãos. Nós pedimos a ti, ó Pai. Que as mãos do Senhor nesta hora. Venha ajudar a todos, ó Pai. Que o devorador tenha usurpado, Senhor, os seus ganhos. O devorador tenha devorado aquilo que este homem tem. Aquilo que esta mulher tem. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queima o devorador. Queima o migrador. Senhor, este irmão que tem planos para a sua carreira. Senhor, como pintor. Como advogado. Senhor, como, Senhor, um representante comercial. Esta pessoa que tem plano de carreira. Aí, Senhor, porque ele já estuda. Faz um curso técnico. Toma, Senhor, os seus planos nas tuas mãos. Esta irmã que tem planos para a sua família. De ver a sua filha estudar, meu Pai. Um curso, Senhor, um curso técnico. De ver os seus filhos fazendo faculdade. De ver os seus filhos trabalhando. Esta pessoa que tem planos para a sua família. Senhor, esta mãe que deseja, Senhor, pagar um colégio particular para os seus filhos. Ou até mesmo a formação acadêmica. O Senhor conhece, meu Pai. Os planos deste Pai. Os planos desta mãe. Mas muito mais do que isso. É os planos, meu Pai, que o Senhor tem para nós. Está escrito. Que se nós, sendo maus. Sabemos da boas dádiva aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele não negará bem algum. Aqueles que andam em retidão. Ele não negará bem algum. Aqueles que o clama. Ele não negará bem algum. Aqueles que o busca. Por isso, Senhor, tome este plano nas tuas mãos. Esta mulher que tem planos, ó Pai. De servir tão bem o seu marido. De ser uma excelente esposa. Senhor, de dar a este homem dias de alegria na terra. Enquanto ele viver. Este marido, Senhor. Que tem um propósito. De dar a esta mulher uma vida tão maravilhosa. De dar a esta mulher, meu Pai. Uma vida honrada. Este marido que preocupa, Senhor. Sim, meu Pai. Ele preocupa em dar a esta pessoa. Uma vida, Senhor, abençoada. Uma vida, Senhor, próspera. Nós queremos pedir a ti neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, na vida desta pessoa. Trabalha, Senhor, neste lar. Nesta família. Trabalha nesta casa, meu Deus. Este marido, que quando ele olha para a sua esposa. Senhor, ele tem tanto desejo de fazer esta mulher feliz. De dar o melhor para esta mulher. Dar o melhor móvel. Dar o melhor casa. Dar a melhor roupa. Preparar melhor alimento para os seus filhos. Mas o Senhor sabe, meu Deus. Que o inimigo detesta planos. Porque o plano dele para a igreja foi frustrado. Um dia, o Senhor se manifestou. Para esmagar a cabeça da serpente. Para esmagar a cabeça de Satanás. E é por isso, Senhor. Que ele hoje quer destruir este casal. Ele quer deixar este homem não ter nada. Ele não quer que esta mulher tenha nada. Ele não quer que esta família tenha absolutamente nada. Porque a verdade é, Senhor. Que ele não quer ver a nossa alegria. Mas patrocine, Senhor. Patrocine, meu Deus. Esta bênção na nossa vida. Patrocine, Senhor, este milagre. Ainda que esta irmã não tenha quem possa lhe ajudar. Tem hora, Pai, que o que nós precisamos. É de um dinheiro emprestado. Para começar o nosso negócio. Mas ninguém quer nos emprestar sequer um real, meu Deus. Venha ser hoje o patrocinador desta mulher. Venha ser hoje o patrocinador deste homem. Esta pessoa só precisa de alguém para usar o seu nome. Esta pessoa só precisa de alguém, Senhor. Para lhe fazer um favor. Até que ele consiga andar sozinho. E por que não dizer correr sozinho. Mas esta pessoa está impedida. Porque o seu nome está negativado no crédito. Senhor, o seu nome está negativado no SPC. No Serasa. O seu nome está com restrições por causa desta dívida. Quantos, meu Pai, estão até neste país ilegal. Com suas documentações completamente ilegais. E qualquer hora, essa mulher pode ser deportada deste país. Esse homem pode ser deportado deste país. Meu Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que o Senhor não tenha poder de realizar. Coloque as tuas mãos neste momento. Coloque as tuas mãos nesta hora. Coloque as tuas mãos neste instante, meu Pai. E peleja por esta pessoa. Venha destruir, Senhor, toda a força maligna. Venha destruir toda a força do diabo. Venha destruir toda a força de Satanás. Venha destruir, Senhor, as armadilhas do inimigo. Venha prosperar a nossa família. Realiza os nossos sonhos. Meu Deus, eu te clamo neste momento. Que o Senhor venha abrir as portas, meu Pai, para esta mulher. Abrir as portas para a sua família. Abrir as portas para os seus filhos. Essa irmã, Senhor, que quando era mais nova, não pôde dar o melhor para os seus filhos. Mas agora, Senhor, ela deseja ajudar seu filho. Fazer, meu Pai querido, Senhor, há condições de tirar a habilitação. Há condição de se formar. Há condição de se preparar para o mercado do trabalho. Senhor, esta mulher que já passou fome na sua infância. Já passou fome durante a sua adolescência. Mas agora, meu Pai, esta pessoa, ela quer dar o melhor para os seus filhos. Senhor, são sonhos. Meu Deus, são projetos. Meu Deus, mas os planos têm que estar alinhados à sua vontade. Podemos fazer muitos planos, meu Pai. Mas nas tuas mãos está todo o poder. Um plano, Senhor, bem elaborado. Feito com bons conselhos. Com mais chances de funcionar. É aqueles planos que vêm da boca do Senhor. Porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum dos teus planos podem ser, meu Pai, derrotados. Ajuda esta pessoa. Senhor, todo o plano do inimigo. Seja frustrado agora. Plano deste marido largar essa esposa. Plano dessa mulher separar-se do seu marido. Plano dessa esposa deixar a sua marida. O seu esposo deixar a sua mulher. Este plano deste filho. Senhor, meu Pai, sair de casa. Todo o projeto maligno que seja repreendido agora. Senhor, que todo o plano dos ruins. Planos para machucar essas pessoas. Plano, Senhor, para fazer vergonhar esta família. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Oh, meu Deus e meu Pai. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida. E pedimos ao Senhor. Venha sobre nós com o teu plano. Venha sobre nós com a sua bênção. Venha sobre nós com a sua vitória. Está escrito em Provérbios 16, no verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Senhor, eu entrego o meu esposo, a minha família. Eu entrego a minha saúde. A minha vida ministerial. Minha vida espiritual. Minha vida social. A minha saúde. A saúde da minha família. A saúde dos meus irmãos. Eu entrego a vida espiritual deste irmão. Eu entrego a vida financeira deste irmão. Eu entrego a vida material. Eu entrego todas as áreas desta vida. Eu entrego todas as áreas desta família. Que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha prosperá-los. Que o Senhor repreenda, Senhor. Todo impedimento. Entra lá, come na aracanda, aracala, basúria. Oh, meu Deus. Eu sinto a tua presença nesta madrugada. Eu sinto a tua presença nesta madrugada, meu Pai. Porque eu sei que agora, às 3h23 da manhã no Brasil. E agora, às 8h23 em África. O Senhor já está movendo, meu Pai. Lares, famílias. O Senhor já está movendo casamentos. O Senhor já está movendo pessoas. Realiza este sonho, meu Pai. Este sonho dessa cura. Esta mãe, Senhor, que desde que esta criança nasceu. Ela sofre com este problema psicológico. Ela sofre com este problema mental. Ela sofre com este problema físico. Ela sofre, meu Pai, com este problema na saúde. Mas eu creio, meu Senhor. Eu creio, Deus em Israel. Eu creio, Deus soberano. Que há o Senhor, meu Pai. O Senhor é aquele que cuida de tudo. O Senhor é aquele que cuida de todos. O Senhor é aquele que cuida da nossa família. Cuida da nossa casa. Cuida do nosso lar. O Senhor é quem cuida de nós, meu Pai. Venha hoje cuidar deste doente. E trazendo sobre ele a cura. Essa criança que não escuta. Essa criança que não fala. Essa criança que não vê. Essa criança que não anda. Essa criança que perdeu a sua coordenação motora. Ou que nem ainda possui. Senhor, controle sobre ela. Nós pedimos ao Senhor agora. Por essa criança, meu Pai. Que está sofrendo com uma dificuldade de aprendizagem. Que Senhor até hoje não consegue andar. Não consegue falar bem as palavras. Não consegue encaminhar. Senhor, nós pedimos a Ti agora. Oh, Deus poderoso vem agir nesta família. Venha queimar este impedimento. Venha queimar esta muralha. Venha desfazer este projeto maligno. Que os demônios sejam queimados. Que os demônios sejam destruídos. Que os demônios sejam derrotados. Mas que no nome do Senhor, oh Pai. Esta pessoa veja cumprida o seu sonho. Que esta pessoa seja cumprida, meu Pai. Recebendo as bênçãos do Senhor. Ajuda esta pessoa. Abrindo a porta de um bom ganho. Abrindo a porta de um bom salário. Abrindo a porta para ser abençoada. Repreenda o devorador, migrador. Meu Pai, demônio de miséria. Repreenda. Este demônio de destruição. Esta mulher que tem o desejo, Senhor, de se casar. Esta pessoa que tem o desejo de entrar em comunhão com a igreja. Que tem o desejo de descer as águas batismais. Este homem que tem o desejo de levar a Tua Palavra. Meu Deus, são tantos sonhos. Mas eu sei que o Senhor não permite que nenhum dos nossos planos sejam frustrados. E nós estamos nesta madrugada, orando, Senhor. Quantos estão na América agora na madrugada, clamando. E nós que estamos aqui na África de manhã. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo. A Tua Palavra diz em Provérbios, meu Pai, 8, 17. Que o Senhor ama os que te ama. E os que de madrugada te buscam, te encontrarão. Meu Deus, para aqueles que estão orando agora. Lá naquele fuso horário que é de madrugada. Mas para nós que estamos orando de manhã. Salmista David disse no Salmo 5. Daí ouvidos, ó Senhor, as minhas palavras. Atende o gemido do meu coração. Atende a voz do meu clamor. Pela manhã ouve, Senhor, a minha voz. Pela manhã me apresenta em oração. E aguardo em esperança. Meu Deus, nós estamos orando, meu Pai. Porque nós precisamos do Seu agir. Nós precisamos do Seu mover. Nós precisamos do Teu trabalhar, Senhor. Trabalha em nossas vidas. Trabalha em nossas casas. Trabalha em nossas famílias. Destrua os demônios. Destrua as enfermidades. Destrua agora todo impedimento. Visita esta pessoa que está no UTI. Visita esta pessoa que está no CTI. Esta pessoa que está incubado. Esta pessoa, meu Pai, que está em coma. Esta pessoa que está, Senhor, prestes a qualquer momento descer para o nicrotério. Mas hoje eu creio, meu Pai, que o Senhor pode visitar esta pessoa. Trazendo a cura de sua enfermidade. Trazendo agora, meu Pai, a libertação dos seus problemas. Destruindo as enfermidades. Realiza os sonhos, ó Pai. Realiza os sonhos, meu Deus. Porque está escrito, Senhor, que o Senhor é aquele que diz, assim como os céus, são mais elevados do que a terra. Assim são os meus planos, mais elevados do que os vossos. Nós apresentamos todos nas mãos do Senhor. Senhor, o sonho desta mãe em ver o seu filho liberto. O sonho desta mulher. Ver o seu filho livre da bebida, da cachaça, das drogas. O sonho desta filha. ver o seu pai liberto da bebedice. Senhor dos vícios. O sonho desta mulher. Ver o marido que foi embora retornar para casa. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Oh, meu Senhor. Olha aí, Senhor. O sonho desta pessoa. Que é de ver, meu Pai, a sua família restaurada. Esta irmã que tem um sonho de ver o filho sair do presídio. Que tem um sonho de ver o filho que é andarilho voltar para casa liberto, transformado com a mente renovada. Meu Deus, nós oramos por todos. Eu apresento os ouvintes. Eu apresento os irmãos, meu Pai, que estão orando conosco. Restaura eles. Fortalece eles. Estenda, Senhor, as Tuas mãos. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Venho operar coisas maravilhosas. Venho operar coisas tremendas. Porque nós estamos certos, meu Pai, que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Os planos dos homens fracassam. Meu Pai, os planos daqueles que não buscam o Senhor fracassam por falta de conselho. Mas bem sucedidos serão aqueles que ouvem a voz, o Senhor. Portanto, Senhor, os planos bem elaborados levam a fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Que nós venhamos viver o tempo do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa estender as Tuas mãos fortes. O Senhor possa estender as Tuas mãos grandes, oh Pai, sobre essa irmã, sobre este irmão, sobre este ouvinte. Meu Pai, sobre esta pessoa, Senhor, que quando ele olha no espelho, ele não vê nada. Ele sente, Senhor, um complexo de inferioridade tão grande que ele acha que ele não pode, ele acha que ele não tem, ele acha que ele não é bonito, ele acha que ele não é inteligente. O inimigo lança tantas setas, oh Pai, na mente desta pessoa, até o ponto dessa pessoa achar que é um fracassado. Até o ponto dessa pessoa pensar que ela não é importante. mas eu creio, eu estou confiante, meu Deus, eu estou crendo na Sua palavra, que o Senhor é aquele, Senhor, que faz na nossa vida abundantemente mais o que pedimos ou do que pensamos. E que neste momento, meu Senhor, o Senhor vem agora, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vem agora, meu Pai, abrir os olhos desta mulher, abrir os olhos deste homem, abrir os olhos deste jovem, abrir os olhos desta moça, meu Deus, abra os olhos dos Teus servos, para que este irmão veja, meu Pai, o quão amado ele é, o quão querido ele é, o quão, Senhor, precioso ele é aos Teus olhos. E eu sei, Senhor, que não são as nossas lutas, que não são as nossas dificuldades, que não são, Senhor, as nossas tormentas, não é, Senhor, os nossos medos, nada poderá nos atrapalhar, nada poderá nos abater, nada poderá nos desanimar, Senhor, porque nós estamos diante do Senhor, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, abra os olhos desta pessoa, abra os olhos deste irmão, Senhor, para que ele veja quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos sinais, meu Deus, quantas bênçãos, o Senhor tem reservado para esta mulher, o Senhor tem reservado para este homem, quantas pessoas, ó Pai, que não conseguem viver uma vida diferente, porque a sua vida está regada de fracassos, está regada de tristeza, está regada de sofrimento, mas de uma coisa eu estou certa, Senhor, que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o final, Senhor, eu estou crente, eu estou acreditando, ó Pai, que o Senhor está acima de tudo, e o Senhor está acima de todos, o Senhor é aquele poderoso, o Senhor é aquele maravilhoso, o Senhor é aquele forte, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e que neste momento, ó Pai, as mãos amigas do Senhor, venham erguer este irmão, as mãos amigas do Senhor, venham levantar esta irmã, as mãos amigas do Senhor, venham colocar de pé este homem, esta mulher, ah Senhor, somente a graça do Senhor, para levantá-lo, somente a graça do Senhor, para erguê-lo, quantas pessoas, meu Pai, que foram desanimadas, meu Deus, com a palavra de um amigo, com a palavra de um familiar, com a parente, meu Pai, uma palavra de um falso irmão, meu Deus, mas na nossa vida, prevalece a Tua palavra, prevalece o Teu querer, foi o Senhor, meu Deus, que capacitou, meu Pai, a José, para receberem, todos aqueles benefícios, foi o Senhor, que levantou José, Senhor, na terra do Egito, mesmo depois, de desacreditado, dos seus irmãos, mesmo depois, Senhor, de humilhado, pelos seus irmãos, foi o Senhor, que levantou, o Senhor a José, nós pedimos ao Senhor, neste momento, nós pedimos ao Senhor, nesta hora, Espírito Santo, Espírito de Deus, venha visitar, os Teus servos, meu Deus, venha visitar, teus filhos, venha visitar, as Tuas filhas, neste momento, que estão a aclamar, conosco, meu Pai, porque creem, que o Senhor, vai romper as muralhas, sabe, que o Senhor, vai tirar os obstáculos, sabe, que o Senhor, vai tirar as pedras, meu Pai, do caminho, sabe, que o Senhor, vai derrubar, as portas de bronze, sabe, que o Senhor, vai quebrar os cadeados, meu Deus, vai na frente, deste irmão, vai na frente, dessa irmã, Senhor, que o desejo, desta pessoa, é ter a paz, o desejo, desta pessoa, é ter, Senhor, a tranquilidade, o desejo, desta pessoa, é ter uma vida, de tranquilidade, de paz, o Senhor, é o príncipe, da paz, o Senhor, é o Cordeiro de Deus, Tu és o Deus forte, Tu és o Emmanuel, Tu és meu Pai, a brilhante estrela da manhã, estenda as Tuas mãos agora, e aonde quer que esta mulher esteja, aonde quer que este homem esteja, que ele receba força para lutar, que ele receba força para ganhar, que ele receba força para triunfar, que ele receba agora, Senhor, a ordem do Senhor, para tomar em posse, daquilo que um dia, o Senhor traçou para este homem, aquilo que um dia, o Senhor traçou para esta mulher, abre meu Deus, as portas dos céus, abre Senhor, as portas da multiplicação, quantas pessoas, oh Deus, tem um desejo, tem um sonho, de ter uma família restaurada, mas é tão difícil, Senhor, há tantos investimentos, contra este casal, há tanto investimento, contra a vida conjugal, contra a vida amorosa, contra a vida íntima deste casal, mas envia teus anjos, oh Deus, anjos que trabalham, ao cuidado daqueles que hão de herdar a vida eterna, envia teus anjos neste momento, para visitarem Senhor este lar, repreenda toda a sensualidade, que está tentando derrubar o marido dessa irmã, toda a sensualidade, que está tentando derrubar este rapaz, esta moça, meu Pai, todo espírito de prostituição, que quer entrar nesta família, romper com esses familiares, levando eles, levando elas a destruição, meu Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais penetrante, do que a espada de dois gumes, portanto, neste momento, Senhor, levanta, lacandere benevasu, de calacandere manavassia, levanta a Tua mão agora, e repreenda toda ação da pomba gira, toda ação, Senhor, dos demônios, toda ação do inimigo, para destruir este casal, para destruir este relacionamento, para destruir a vida conjugal desta pessoa, restaura, Senhor, esta família, esta aliança, que o inimigo insistia em quebrar, esta aliança, que o inimigo insistia, Senhor, em destruir, coloque as Tuas mãos neste momento, coloque as Tuas mãos neste momento, meu Pai, para ajudar este casal, a chegar ao nível, de um casamento feliz, de um casamento bem sucedido, de um casamento próspero, de um casamento saudável, meu Deus, este jovem, que é solteiro, que teve tantos amores, mas nenhum deles, foram amores, enviados pelo Senhor, foi alguém, Senhor, que lhe queria lhe tratar, com honestidade, com sinceridade, visita esta moça, Senhor, que a vida sentimental dela, foi tanto, meu Pai, totalmente destronada, detonada, abalada, essa pessoa, meu Deus, que já confiou em tanta gente, mas ninguém pode fazer nada, esta pessoa, meu Pai, que Senhor, Deus, Senhor, amor, carinho, Senhor, deu atenção, e não foi atendida, meu Deus, visita vidas sentimentais, e venha realizar um sonho, do casamento, o sonho, meu Pai, de um casamento feliz, de um casamento próspero, de um casamento bem sucedido, de um casamento abençoado, a mão do Senhor, não está encolhida, a mão do Senhor, não está, Senhor, agravada, por isso, neste momento, abre as comportas, as janelas dos céus, e que neste momento, aquele que não amava, seja amado, aquele que não respeitava, receba o respeito, e seja respeitado também, meu Deus, ajuda agora, os casais, os relacionamentos, o coração desta pessoa, meu Deus, como é ruim, sofrer por amor, sofrer, meu Deus, a traição, sofrer a decepção, sofrer, meu Deus, a humilhação, de alguém a que amamos, de alguém a quem, Senhor, nós prezamos, pela vida dele, ah, meu Deus, estenda as Tuas mãos, estenda as Tuas mãos lindas, estenda as Tuas mãos benditas, e que o nome do Senhor, meu Pai, o Teu nome, seja glorificado, aos que estão solteiros, prepare um bom marido, prepara uma boa esposa, prepara um relacionamento, que essa pessoa seja completo, que essa pessoa seja completa, Senhor, que essa pessoa seja honrada, abençoada, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, aqueles, ó Deus, que estão passando luta, na sua vida profissional, porque não conseguem um bom emprego, não conseguem, Senhor, um bom salário, estão desempregados, estão, Senhor, frustrados, meu Deus, realiza este sonho, que é ganhar este salário, Senhor, que é ter a sua carteira assinada, que é fazer parte de um grupo de trabalhadores, meu Deus, abre as portas, prospera os Teus servos, prospera os Teus filhos, prospera os Teus eleitos, ó Pai, Tu és o Deus de prosperidade, Tu és o Deus de multiplicação, a Tua palavra diz que Tu tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre, Senhor, abre a porta neste momento, para que esta mulher, Senhor, possa passar, com ela e toda a sua família, prospera a nossa casa, meu Deus, prospera a nossa casa, meu Senhor, prospera a nossa família, Senhor, que nós venhamos ter para dar, para emprestar, mas não venhamos tomar emprestado, meu Deus, que o Senhor venha honrar, meu Deus, a vida dos Teus servos, que o Senhor venha honrar, a vida das Tuas servas, meu Deus, que o Senhor venha confirmar, Senhor, a grande bênção, a grande vitória, meu Deus, que o Senhor venha ajudar, essas dívidas a ser quitada, essa porta a ser aberta, o pagamento deste agiota, deste carro, deste imóvel, meu Deus, prospera a Teu povo, ah, Senhor, quantos o sonho deles, meu Deus, é ter, Senhor, uma vida abençoada, é terem, Senhor, uma vida tranquila, o inimigo tentou roubar a paz, dessa mulher, o inimigo tentou roubar a paz, deste homem, o inimigo tentou roubar a alegria, desta família, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é que cuida de nós, nós cremos, ó Pai, que todavia nós nos alegraremos na Tua presença, repousa sobre esta casa, o cuidado do Senhor, repousa sobre esta casa, a fidelidade do Senhor, repousa sobre esta casa, a misericórdia do Senhor, que esta casa, que esta família, seja abençoada, que esta casa, que esta família, seja próspera, e que aonde quer que esta família pisar, Senhor, a mão amiga do Senhor, venha pisar também, meu Deus, ah, os olhados do Senhor, também venha estar, meu Deus, o Senhor, venha estar com esta família, colocando as Tuas mãos, colocando os Teus pés, colocando a bênção do Senhor, meu Deus, realiza o sonho, este demônio, que tem tentado frustrar este jovem, dizendo o Senhor, que ele não pode, dizendo que ele não é capaz, meu Deus, todas as coisas, nós podemos, aquele que nos fortalece, e quem nos fortalece, é o Senhor, meu Deus, envia hoje, uma bênção especial, na vida de cada ouvinte, envia hoje, uma bênção especial, Senhor, na vida desta mulher, na vida deste homem, meu Deus, que esta pessoa, seja visitada, com o Seu poder, e assim, meu Pai, como o Senhor, deu a Isaac, a Sarah, meu Deus, a Sarah, e ela, Senhor, teve o riso, porque Isaac, significa riso, ela se alegrou, assim como o Senhor, Deus, Senhor, José, meu Deus, a Raquel, e Deus, Senhor, Isaac, a Rebeca, Senhor, entrega bênçãos, que bênçãos, sejam geradas, nesta tarde, que bênçãos, sejam geradas, oh Pai, de tal maneira, que este espírito de fracasso, saia desta família, que este espírito de fracasso, saia deste lar, que este espírito de fracasso, saia deste casamento, saia da vida desta mulher, meu Deus, levanta esta mulher da cinza, levanta, Pai, os filhos das drogas, tira o marido dos vícios, tira esta família das garras de Satanás, e derrama sobre esta família, a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, é que nos enriquece, a bênção do Senhor, é que nos enriquece, e não nos acrescenta dores, e eu creio, Senhor, que a bênção do Senhor, já está sobre esta casa, que a bênção do Senhor, já está sobre esta família, que a bênção do Senhor, já está sobre este lar, cobre teus filhos, cobre teus servos, cobre tuas servas, cobre os teus eleitos, com teu sangue, abençoe a cada um, Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que hoje, meu Deus, este dia, o Senhor vinha desfazer toda a macumbaria, feita nos terreiros, feita, meu Pai, todo o despacho, toda a maldição, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, seja repreendido agora, seja destruído agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Deus, Davi cuidava de ovelhas, mas aquilo já era um reflexo, que no dia de amanhã ele cuidaria da casa de Israel, nem por causa disso, por ele não estar ainda no trono, ele deixou lobos, ele deixou ursos e leões devorarem as suas ovelhas, mas ele lutou, Senhor, existem pessoas que já sabem aonde o Senhor quer chegar com elas, mas estão enfrentando ursos, leões, gigantes, e nós te pedimos a unção que despedaça o jugo, a unção que vem do trono, a unção que vem porque eu sei, Senhor, que aquele que vence o mundo, somente aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor, nós não queremos, meu Pai, ser derrotados diante dos nossos inimigos, mas pedimos a unção que um dia o Senhor nos prometeu, mas recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, Senhor, nós queremos este poder, nós queremos esta virtude, esta graça, Senhor, não é apenas ser escolhido, mas também ter o Espírito Santo, porque nós não queremos aceitar testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus, que tem maior valor, pois o testemunho de Deus é aquele, Senhor, que nos dá força, Senhor, nós não queremos viver apenas sobre palavras de homens, nós não queremos viver apenas sobre orientações de homens, nós não queremos viver apenas de promessas de homens, ainda que muitas vezes o Senhor os usa a eles para nos abençoar, mesmo que muitas vezes, Pai, o Senhor usa a eles, meu Pai, para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora, que o Senhor venha, Pai, nos dar o Espírito Santo, nos encher com o Espírito Santo, nos encher com o Seu poder, nos encher com a Sua graça, nos encher com a Sua virtude espiritual, meu Deus, queremos ser transbordantes da Sua graça, este homem, essa mulher, meu Pai, que tem um desejo, mas o que adianta, Senhor, nós alcançarmos, meu Deus, os bens que nós desejamos, mas perdemos a nossa salvação, porque o Espírito Santo é que nos conduz, Pai, para não nos corrompermos, para não pecarmos, para não negarmos a fé, Senhor, quantos se realizaram na vida e perderam a direção do Senhor, quantos se realizaram na vida e acabaram perdendo o temor do Senhor, mas nós, meu Pai, queremos vencer, nós queremos vencer neste momento, Senhor, pedindo ao Senhor nesta hora, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê virtude e que, acima de tudo, o Senhor nos encha com o Teu poder, com a Sua graça, com a Sua virtude, com a Tua unção, meu Deus, encha a minha vida, encha a vida do meu esposo, encha a vida dos irmãos aqui do canal Pão Diário, encha a vida deste irmão, Senhor, que pela primeira vez está escutando esta oração, Senhor, encha a vida deste irmão que está afastado dos Teus caminhos, porque o Seu desejo não é apenas que nós venhamos, meu Deus, nos realizar fisicamente, mas também espiritualmente, porque o Senhor disse, meu Pai, enchei-vos do Espírito Santo, e eu sei que uma vez cheio, nós podemos vencer como venceu José, que na terra do Egito não tinha alguém como ele, com o Espírito dos Deuses. Meu Deus, quando Daniel começou a se realizar na terra de Babilônia, se perguntaram, aonde, Senhor, teria alguém como ele? Porque José tinha o Espírito dos Deuses, e José tinha o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza. Senhor, queremos realizar os nossos sonhos, queremos crescer, queremos romper com os nossos limites, queremos ter uma vida financeira melhor, uma vida espiritual melhor, uma vida familiar abundante, mas antes de tudo, queremos ser cheios do Teu Espírito. E nesta madrugada, Senhor, Senhor, que o Senhor venha visitar muitas pessoas, enchendo eles com Sua graça, enchendo eles com a Sua virtude, enchendo eles com o Seu poder, meu Deus, essa moça que deseja, Senhor, fazer faculdade, se formar, deseja, meu Pai, ter, meu Pai, o Seu próprio negócio. Quantos, meu Pai, desejam ser formados, graduados, alcançar, meu Pai, o pódio na Sua vida, alcançar, meu Pai, um auge na Sua vida, mas para isso, Senhor, nós Te pedimos a Tua presença, nós Te pedimos a Tua graça, nós Te pedimos a Sua virtude, meu Deus. Venha, Senhor, nos ajudar, realiza, Senhor, os nossos sonhos, realiza, Senhor, o desejo do nosso coração, realiza, Senhor, meu Deus, aquilo que esta pessoa deseja, realiza, Senhor, as bênçãos do Senhor na vida desta pessoa, na vida deste lar, na vida desta família. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha trabalhar, meu Pai, o Senhor venha manifestar, Senhor, as bênçãos do Senhor, as bênçãos espirituais, as bênçãos financeiras, as bênçãos espirituais. Senhor, os sonhos de Deus são incomparáveis aos nossos sonhos. A Sua vontade, Senhor, ela é perfeita e agradável. Não há nada mais gratificante do que viver um sonho, um projeto que um dia o Senhor sonhou para nós. Como aquele que um dia o Senhor José viveu. Como aquele que Daniel viveu. Como aquele, Senhor, que Jó viveu, mesmo travando uma batalha com o inferno. Viu, Senhor, os Seus bens se multiplicarem. Viu, Senhor, a prosperidade entrar na Sua vida de uma porção dobrada. Senhor, nós queremos experimentar esta bênção. E eu sei, Pai, que nós precisamos de fé e de obediência. Meu Deus, nós precisamos confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, para vivermos os sonhos do Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para concretizar este sonho. Senhor, e nós queremos ser cheios do Teu Espírito para ouvir a Tua voz e obedecer os Seus mandamentos. Meu Deus, que a vida desta mulher seja, Pai, uma história de conquista. Ainda que ela esteve altos e baixos. Senhor, que este sonho venha edificar toda esta família. Senhor, que este sonho venha aproximar mais e mais esta mulher do Senhor. E quando alguém perguntar como é que ela venceu, como é que ela alcançou, ela possa dizer, meu Pai, que foi a mão do Senhor que lhe fez prosperar. Senhor, meu Deus, nós te pedimos agora, ajuda a cada pessoa. Ajuda, Senhor, a cada irmão e a cada irmã. Eis que tem um sonho de ganhar bem. Abre uma porta para ele, Senhor. Uma porta de um bom salário, numa boa empresa, numa boa firma. Abre as portas da faculdade, da universidade. Abre a porta para essa mulher, Senhor. Morar em uma cidade melhor, numa casa maior. Senhor, aumenta, Senhor, hoje, o comércio desta irmã que é vendedora. O comércio deste irmão que é o empreendedor. Há empresas, os funcionários. Meu Deus, aumente tudo que essa pessoa tem. Porque a ordem do Senhor é uma ordem de multiplicar. E eu sei que os planos do Senhor são tão grandes, meu Pai. Que nós nem ainda estamos esperando eles, mas já cremos. Porque está escrito que os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de bem e não de mal. Para nos dar o fim que nós esperamos. A Tua palavra diz que o Senhor é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. De acordo com o poder que se manifesta em nós. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Pois estamos buscando primeiramente o reino de Deus e a Sua justiça. E cremos que as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, nós consagramos ao Senhor o nosso corpo. Nós consagramos ao Senhor os nossos bens. Nós consagramos tudo o que nós temos. Porque eu sei, Pai, como está escrito em Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os Seus planos serão bem-sucedidos. Essa pessoa que, a partir de hoje, vai começar a levantar de madrugada e orar conosco. Senhor, que tudo desta pessoa seja consagrado. O Seu lar seja consagrado. A Sua família seja consagrado. A Sua saúde seja consagrada. Os Seus bens sejam consagrados. E nós os deleitamos. Porque está escrito, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do Seu coração. Essa pessoa que tem o desejo de se casar. Prepare para ela, Senhor, um bom marido. Prepare para ela, meu Deus, uma boa esposa. Para ele, uma boa esposa. Prepare, Senhor, filhos para este casal que desejam ter filhos. Prepare, meu Pai, para este casal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, as bênçãos dos céus. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor pode e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Dá, Senhor, esta família alegria de serem curados. Senhor, este marido que a esposa tem uma enfermidade. Senhor, ajuda essa mulher a ser curada. A Tua palavra diz em Isaías 54, 2. Alargue o lugar de sua tenda e estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique as cordas e firme as suas estacas. Senhor, que o Senhor venha largar os anos de vida dessa mulher. Que o Senhor venha largar a paz dessa família. Que o Senhor venha largar, Senhor, as fronteiras. Aquilo que era limitado pelo câncer. Limitado por esse problema genético. Esse problema até de nascença. Em nome de Jesus Cristo, cura esta enfermidade. Venha hoje trazer fé e trazer virtude, Senhor. Porque a fé é a firme prova das coisas que nós não vê. Mas a prova daquilo, Senhor, que nós também esperamos. Nós não vimos, mas nós cremos. E nós estamos convencidos nesta madrugada. Que o Senhor começou em nós uma boa obra. E vai completar até o dia de Cristo Jesus. Comece hoje a realizar sonhos impossíveis. Comece hoje, meu Pai, a fazer coisas sobrenaturais. Que a partir deste momento, Pai, as doenças possam ser curadas. Que a partir deste momento, os demônios saiam deste caminho. Saiam desta casa. Saiam deste lar. Que a partir deste momento, Senhor. Todo espírito de fracasso. De fraqueza. De derrota. De destruição. Deixem este lar neste momento. Deixem esta família. Por tanto, Senhor. Seja com cada irmão que fez conosco essa humilde oração, ó Pai. E que o Senhor venha abençoar o seu dia. Abençoar, meu Pai, hoje, dia 3 de junho de 2020. Obrigado pela vida de cada um dos ouvintes, meu Pai. E joga por dia toda a obra do diabo que luta contra esses sonhos. Invejas, macumbas, bruxarias, feitiçarias, desânimos. Meu Deus, visita essa pessoa que agora às 3h21 da manhã, meu Pai. Senhor, aí no Brasil, está com o rosto no pó. Estão clamando, meu Pai. Ah, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que aqui em Moçambique também estão orando conosco. Meu Deus, às 8h21 da manhã, por causa do fuso horário. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir. Quantos estão chorando, Senhor. Estão com lágrimas nos olhos. Estão, Senhor, com o coração tão triste. Mas que quando esta pessoa dormir e acordar, ela sinta a paz, o Senhor. Ela sinta que o amigo Espírito Santo já levou a sua oração. Visita os irmãos de Portugal, irmã Sandra. Senhor, que está relatando que lá são 7h21 da manhã. Meu Deus, visita todos que estão na Europa. Estão na Ásia, que estão na África. Meu Deus, os que estão agora nos demais países da Terra. Senhor, cobre eles com o Teu sangue, meu Pai. Livra os Teus servos agora. Que o Senhor venha trabalhar, meu Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, agir na vida de cada um deles. Repreenda todos os demônios. Repreenda toda inveja, toda maldição. Meu Deus, toda força maligna. Os que no Brasil oram, Senhor, às 3h22 da manhã. Senhor, alcance todos. Repreendendo demônios. Repreendendo enfermidades. Repreendendo tragédias. Lançando por terra, meu Pai, tudo que não provém de Ti. Visita, Senhor. Visita agora, levantando, fortalecendo, enchendo. Revestindo de poder e de grande força. É o que nós Te pedimos. E já Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, saia do nosso caminho. Saia da nossa casa. Saia do nosso lar devorador. Saia do nosso lar destruidor. Saia, espírito de miséria. Espírito de fracasso. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti agora, meu Pai. Que o Senhor venha derrotar todos os demônios. Que o Senhor venha derrotar, Pai, todas as forças maléficas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Querido irmão e amada irmã. Diga comigo assim. Os meus sonhos, diga. Os meus sonhos estão nas mãos de Deus. E eles não fracassarão. Porque o Senhor está comigo. Diga, eu sou mais do que vencedor. Por aquele que me amou primeiro. Porque os planos de Deus. Diga, porque os planos de Deus. São maiores e melhores do que os meus. Assim como os céus. São mais altos do que a terra. Assim são os propósitos de Deus. Maiores do que os meus. Amém e amém, Senhor Jesus.